Música Triste segundo, se prepara para mobilizar! Música Quinto pra minha marcação! Alvos da caçada definidos! Acabem com eles! Tá remobilizando! Muito bem! Solicitando morteiro! Entendi! Ataque o morteiro! Acabem com eles! Levante inimigo ativo! Seu companheiro tá de volta na luta! Vante inimigo! Vante inimigo! Atenção! Vem! 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 Gás se aproximando. Tentando. Muito bem. Indo pra mim, hostil. Boa vai. Tento de remobilização acelerado. Tento de remobilização acelerada. Vai, puxar de remobilização acelerada. Tento de remobilização acelerada. Eles me derrotaram. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Gás se aproximando. Tô levando tiro aqui. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Faz valer a pena. Tento de remobilização acelerada. 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 Indo pra lá! Tem reforços chegando na área! Vanti-R, o tiro no ar! Tem um segundo tiro aqui! A resistência já era! Tem mais segundas chances! Algo do cavalo aqui! Ativando mina de supressão aqui! Inimigo descendo na área! De olho no céu! Tchau! 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 Casa Cam... A zona segura ainda tá muito longe, é melhor avançar. Você manteve seu aliado vivo, com traço de procurado concluído. Você vendeu, pegou o que era seu e fez ele pagar em frente.